Eu vou para ocupar esse espaço para defender a educação. Educação pública, gratuita, democrática. A educação é laica, entendeu? Não tem como a gente se sentir empoderadas se você não tiver o acesso à educação. Então ela é estratégica na formação das pessoas, né? Então é uma plataforma, para mim, estratégica. Mas a gente exige que a felicidade faça parte do planejamento de um poder do nosso país. Então é por isso, é por muitas mulheres que neste Brasil nosso e neste mundo afora deram a sua vida para a gente ocupar o espaço de poder. É por muitas meninas que estão nos olhando hoje e amanhã, com certeza, a gente vai ter um país, sabe? Uma América Latina, um mundo com mais igualdade de participação. É pelas minhas filhas, é pela minha mãe. É por a história dessas mulheres. É por aquelas que ainda vão nascer, que têm o direito de nascer e acreditar nesse nosso país. Eu sou a Alicelda França, sou a professora Alicelda. Estou concorrendo ao cargo de deputada distrital pelo Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Eu venho do Nordeste, né? Essa cidade de Ceilândia é uma cidade muito nordestina e muitos de nós que estamos aqui e construímos as nossas histórias, nós tivemos a origem de toda essa carga de cultura nordestina. Então minha família, meu pai e minha mãe vieram e trouxeram sete filhos, sendo cinco mulheres e dois homens, e chegamos lá de Parnaíba a Piauí. Aliás, Ceilândia é muito de nordestino, muito de Piauí esse. Minha mãe, ela tinha uma coisa muito interessante, que ela veio com tanta força e coragem. Primeiro, ela mandou meu pai vir na frente uns dias antes para alugar o barraco. Era como a gente podia chegar aqui e se instalar. Depois disso, ela trouxe, então, vai fazer o que? É Vitória, né? O nome de minha mãe era Vitória. Meu pai era Francisco. Vai fazer o que lá na Ceilândia? Lá em Brasília? Porque ninguém falava Ceilândia, falava Brasília, né? Eu vou vencer na vida. Mas como Vitória, com a dificuldade toda, mas eu tenho um patrimônio, que são os meus filhos e minhas filhas, né? Mas também ela trouxe na bagagem umas coisas que são muito interessantes. Ela trouxe um ferro de brasa, uma máquina de costura, agulhas de crochê e uma panela de pressão. Aí perguntavam para ela depois, por que eu trouxe isso? Ela disse, trabalho não vai faltar e comida também não faltará. Então, assim, de uma sabedoria, isso me fez aprender, então, de que as coisas têm que ser planejadas. A panela de pressão hoje tem que ser outra. Depois, mudamos para cá, para o setor PNorte. A família foi crescendo, os meninos vieram, veio a turma dos netos, né? E aí ela passou a cuidar dos netos. E nesse cuidar dos netos, passou também a cuidar dos netos de outras mulheres. E ela viu que ali, então, tinha um certo trabalho. E ela, junto com outras mulheres, passaram a ceder as suas casas para receber crianças, para que outras mulheres pudessem trabalhar. Só que nessa época, eu já fazia o magistério. A creche da avó Vitória foi tomando forma, porque eu também chegava e falava, não é um lugar de creche, não é um lugar de a criança ficar. É um lugar da criança ser educada. E aí, com o meu trabalho de fazer o magistério na escola normal de Ceilândia, eu passei a construir com ela atividades, atividades pedagógicas, né? E as crianças chegavam em casa e diziam o que iam fazendo. Então, aquilo, correu na comunidade. A creche da avó Vitória foi uma creche muito procurada. E aí, conversando com outras mulheres, a gente entendeu que tinha que brigar por mais espaço e estrutura. O Estado se apropriou disso. Só que elas, para garantir o direito delas, fundaram a Associação das Mães Crecheiras, de Ceilândia. E minha mãe foi a presidenta dessa associação. E, com certeza, esse link entre a história de minha mãe e de ser uma mãe crecheira, e hoje a gente poder dizer que a gente tem vários espaços de creche pública na cidade, né? Mesmo sendo insuficientes, elas têm a ver, têm história, né? Então, eu me percebi feminista quando eu percebi que a gente não tinha os mesmos espaços que os homens tinham, né? Mesmo quando a gente foi fazer o magistério, nós éramos meninas filhas de trabalhadores. Na escola tinha poucos homens. Mas, muitas vezes, os espaços privilegiados do presidente do Grêmio, do presidente da comissão, acabava que era direcionado para os meninos. E eu coordenei, por três mandatos, a Secretaria de Políticas para as Mulheres Educadoras. E lá a gente veio com toda uma dinâmica para dentro das escolas, para que eles compreendessem o seu papel de educadora. Na desconstrução do enfrentamento à violência, né? Na desconstrução do seu espaço como mulher. Mulher dentro do seu lado da independência. Como mulher que pudesse desconstruir essa relação de submissão na escola, né? Então, assim, dentro da escola, a gente buscou que as mulheres fortalecessem o seu empoderamento, entendeu? Para poder desconstruir esse patamar de desigualdade que havia entre elas, onde elas se colocavam como mulheres educadoras. Que a gente podia ter a nossa autonomia. E a gente podia, sim, a partir daí, assumir que a gente podia assumir a direção da escola, que a gente podia deixar de ser vice-diretora e ser diretora, né? Então, assim, essa foi uma tentativa de, a partir de uma formação, que as mulheres se encorajassem para assumir os espaços de empoderamento a partir da educação. Porque, com certeza, se a gente assume esse espaço dentro da escola, e a gente consegue dialogar com os nossos estudantes, a gente está fazendo o quê? A transformação da sociedade. Porque a escola, ela muda a vida das pessoas. Mas nós, mulheres, e principalmente educadoras, temos que nos empoderar de ser esse instrumento de transformação. Nós temos que nos olhar, mesmo com as nossas cargas de repressão, nós temos que ter a coragem para desconstruir isso. Por nós, pela história das nossas ancestrais, e pelos nossos meninos e meninas, pelos nossos filhos e filhas, mas nós precisamos olhar na sala de aula para aquelas crianças, para aqueles jovens, e dizer, não mais violência contra a mulher, não mais o homem está no controle da situação do lar, não mais o homem poder dizer, quem manda aqui sou eu, não mais. Nós precisamos dialogar com os meninos na sala de aula, porque nós, professores e professoras, nós somos um instrumento muito forte. E aí eu vou dizer, em particular, nós da escola pública, porque nós precisamos dialogar e dizer, nós temos que desconstruir essa desigualdade que existe nas classes, porque isso também traz muito sofrimento. e nós de cá, nós classe trabalhadora, nós da cidade, da periferia, nós é que somos a ponta de onde levar a maior pancada, onde a dor é mais forte. E eu acho que hoje nós temos a tarefa, nós mulheres, que ocupamos o espaço de poder, como uma sala de aula e como a direção de um sindicato e como uma comunidade como essa, não pode recuar. Então, a Câmara Legislativa, eu estive lá várias vezes nesses anos todos. E tinham mulheres, mas eu não me sentia representada por aquelas mulheres. Elas não falavam da nossa dor, entendeu? Das mulheres que tem aqui que sentem a dor, de um câncer vai lá e volta sofrendo para casa. Elas não falavam da dor de na hora que a mãe, tão nova, ia acompanhar uma filha muito mais nova ainda no hospital e chegava lá e dizia que não tinha vaga. Elas não falavam da dor daquela mulher que ia na porta da escola implorar uma vaga para o seu filho, porque precisava de um emprego, ou na porta da creche, porque precisava de emprego. Aquelas mulheres naquela Câmara Legislativa não falavam dessas dores, do sonho dos jovens, do filho da empregada doméstica, do filho da professora de ir para a universidade, de ir para fora do país. As mulheres estavam naquela casa. Então, se eu posso ser esse instrumento, será? Eu estou apostando que a gente pode. Eu posso ocupar aquele espaço lá, que é um espaço de poder, e dialogar com aqueles outros que vão estar lá, outros homens, outras mulheres, entendeu? E ter uma voz de liga. Eu não sei ser parlamentar. Eu sei ser professora, eu sei ser mãe, eu sei ser sindicalista, eu sei ser amiga, mas a gente aprende. E não me falta coragem para aprender isso. E estou aí, entendeu? Vou perguntar para quem já passou por lá e que fez certo. Agora, uma coisa eu não vou abrir mão. É de fazer uma construção coletiva. Tchau, tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.